Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Música Olá pessoal do canal Arte da Guerra O vídeo de hoje é sobre o general japonês Tadamichi Kuribayashi O homem que defendeu Ivojima contra os americanos em 1945 O Client Stewart já fez um filme dele, um filme belíssimo Chamado Cartas de Ivojima, eu já vi umas três vezes Eu aconselho vocês a verem também É muito bom, um filme excelente Sobre o lado humano do general, como ele fez a defesa, etc Mesmo sabendo que estava condenado E o vídeo apresenta algumas inovações Nosso trabalho de hoje apresenta algumas inovações Porque nós estamos fazendo ele em associação Com o canal do Luciano Silva Eu vou falar do general Kuribayashi Da defesa de Ivojima E o Luciano vai falar sobre as espadas empregadas Naquele período E em paralelo, na verdade não é um triângulo O Ângelo Nicolás no Rio fez uma matéria Também a gente está soltando todos juntos De maneira que hoje vocês vêm aqui no canal Vão no canal do Luciano Dão uma olhada nas espadas Depois vão lá no Ângelo e complementam com as informações Então eu vou apresentar o canal do Luciano Para vocês conhecerem o trabalho dele Deem uma olhadinha aí Gente, o Luciano Silva, nosso novo parceiro Tem um canal de artes marciais E no vídeo de hoje ele vai apresentar as espadas Que foram usadas pelo exército do Japão moderno Para amparar a nossa produção Então ele é novo parceiro Vocês visitem e se inscrevam no canal do Luciano Que é muito bom Vamos lá No verão de 1944 O general Tadamichi Kuribayashi Foi designado para comandar a defesa de Iwo Jima Na véspera da partida Ele foi recebido pelo imperador Hiroito E recebeu algumas instruções Acontece que Kuribayashi sabia que estava em uma missão suicida Que ele não voltaria Que provavelmente a família talvez sequer recebesse as suas cinzas O que realmente aconteceu O corpo dele nunca foi encontrado Então essa história desse homem fantástico Dessa defesa obstinada Dessa luta sem igual Que vocês vão conhecer agora Acompanhe conosco Acompanhe conosco Dessa luta sem igual Obrigado. 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 Bom, a primeira pergunta que vocês devem estar fazendo é por que Iwo Jima? Iwo Jima, essa ilha que vocês estão vendo aí na seta, ela ficava no meio caminho entre as Ilhas Marianas e o Japão. As Ilhas Marianas foram as bases de B-29, de lá que decolou o Enola Gay que jogou a bomba atômica em Hiroshima. O que acontecia? Alegava-se vários motivos. Então, um deles é que havia uma estação de radar Iwo Jima que alertava o Japão da incursão dos bombardeiros americanos. Então, se fosse tomada a ilha, resolvia esse problema do radar. E o outro também é que a ilha seria usada como base, tanto aérea quanto naval, dos americanos em apoio aos ataques contra o Japão. Então, eram razões logísticas e estratégicas que empurraram os americanos a atacar essa ilha. Qual era o plano? Com forte apoio de bombardeio naval e aéreo, a marinha e o corpo de fuzileiros navais esperavam tomar a ilha em uma semana. Levou cinco e foi a primeira vez na Guerra do Pacífico que a quantidade de baixas americanas superou as baixas japonesas. Ou seja, morreram mais japoneses na batalha de Iwo Jima. Mas as baixas americanas, em termos de baixas que eu digo mortos e feridos, foram maiores que as dos japoneses. Esse era o plano americano para tomar a ilha. Como eu já disse, eles calculavam que ia levar uma semana. Por que levaram mais? Isso foi graças à inventividade do Kuribayashi. O general Kuribayashi estudou nos Estados Unidos como capitão. Ele sabia que os americanos não podiam suportar muitas baixas. Então, ele bolou uma defesa em profundidade, mas que começava além das praias. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Aí vocês veem a imagem real das praias de Iwo Jima. O que o Kuribayashi fez? Ele posicionou a defesa dele, 500 metros praia dentro. Ou seja, a marinha americana não conseguia atingir essas posições porque ficava muito difícil você ver. Os fuzileiros desembarcaram, viu que não havia resistência e começaram a avançar. Quando eles avançaram 500 metros praia dentro, começou o tiroteio, fogo cruzado, cruzamento de fogos, artilharia, metralhadoras, etc. E foi uma carnificina. Foi uma defesa realmente muito bem bolada. Bom, apesar da defesa do Kuribayashi estar condenada, porque ele não poderia contar com reforços nem ser ressuprido em termos logísticos. Quanto mais os fuzileiros navais americanos avançavam para o interior da ilha, mais encarniçada era a resistência. Então, chegou num ponto que eles precisaram fazer emprego de lançar chamas pra desalojar o japonês das cavernas. Porque não tinha como, você não tinha como entrar naquelas cavernas. Tinha que queimar todo mundo mesmo. Bom, os japoneses tinham também um radar de alerta aéreo na ilha de Rota, mais a leste de Iwojima, que não foi atacado. Então, sobre esse ponto, o ataque a Iwojima não se justificava, não é? E agora vocês têm também uma foto aí do general Kuribayashi, que é uma das mais famosas dele. Bom, pessoal, como já virou tradição aqui do nosso canal falar em maquetes, né? Eu trouxe pra vocês hoje essa maquete aqui, que é um jipe usado pelo corpo de fuzileiros navais. Era um Ford GPA, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Foi muito usado no teatro europeu, tá? E alguns poucos foram empregados também na África do Norte e no Pacífico. Eu não pesquisei se eles foram usados em Iwojima, acredito que sim, talvez tenham sido usados. Quem souber até pode colocar aí no comentário. Mas fica aqui a dica, tá? Esse jipe aqui da nossa coleção, o jipe anfíbio, tá ok? Aqui vocês veem ele, essa prancha aqui, exatamente pra quebrar as ondas aqui. Não é muito confortável com esse negócio, esse navegar nesse troço aqui não. Mas é o que se tem, né? Na operação anfíbio, tudo vem do mar, gente. Então tem que contar com esses recursos aí pra você poder trazer homens, munição, comida, combustível, tudo pra praia, tudo vai vindo do mar. Então essa foi a nossa maquete de hoje pra aquele pessoal que vive me cobrando aí. Vamos continuar nosso vídeo. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte, né? A nossa mensagem hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a nossa mensagem hoje é sobre o Brasil, é sobre a União. Por quê? Eu vejo muita gente querendo criar mais divisões do que esse país pode suportar, do que é adequado nós termos a nossa sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira, em que pese todos os problemas, a gente sabe que tem muito, lógico, ninguém aqui é iludido quanto a isso. Mas nós não precisamos criar mais, nós precisamos buscar soluções. Lógico, ninguém aqui tá querendo que as pessoas pensem todas da mesma maneira. Não é isso que se quer. É importante que haja o debate, o debate é saudável, é produtivo e vai nos levar a pensar de maneiras melhores. Porém, o que nós não podemos criar é divisões entre esquerda e direita, ricos e pobres, brancos e não brancos e etc. Não dá. Não é por aí que a gente constrói um país. Eu acho que pode haver diferença de opiniões, se é normal, é saudável, é bonito, é necessário. Mas nós não precisamos nos antagonizar. Eu falo porque eu vejo muito discurso na televisão, no rádio, na imprensa, nas mídias sociais aí, que pregam sectarismo. Isso nós não podemos aceitar. Esse país é um só. Do Eapoque ao Chuí, tá? Do Atlântico até a nossa divisa com nossos vizinhos aí dos Andes, aí nós somos um país só. Então, gente, vamos pregar a união, vamos pregar o consenso, vamos pregar a busca de soluções que atendam a todos. Esse é o nosso recado de hoje pro Brasil. Bom, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Esse vídeo foi uma homenagem sincera que nós fizemos. É um dos vídeos que mais me deu prazer de fazer até hoje. Porque a figura do general Kuribayashi é um ícone não só no Japão, mas fora dele também. Todo mundo que foi funcionando naval, como eu fui estudar essa batalha de Iwo Jima aí, era um homem sensacional. Uma pessoa que quando saiu do Japão pra ir defender as ilhas, ele sabia que ele não veria mais a família dele, não veria mais o país, ele sabia que ele ia morrer ali nas ilhas. No entanto, ele cumpriu o seu dever até o fim. Então, é uma mensagem que tem que ser refletida, tá? Ele foi fiel ao seu código de samurai, foi fiel à sua lealdade ao imperador até o fim. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. Essa lição de amor ao país, essa lição de acreditar nos seus ideais. Eu acho que, lógico, ninguém quer que as pessoas vão se imolar e se matar por uma causa. Mas eu acho que é importante que elas tenham uma fidelidade aos seus princípios, uma fidelidade ao país em que nasceu, à sociedade em que foi criado. Então, eu acho que essa lição do Kuribayashi é muito importante. Assistam o filme do Clientist Wood, vocês vão gostar muito. É um filme belíssimo, ele fez dois, né? Sobre o mesmo assunto. Ele fez a Cartas de Ivojima, que ele fala do lado japonês, e a Conquista da Honra, que ele fala exatamente dos atacantes americanos. Vocês vão gostar muito. E, por último, General Kuribayashi. Onde quer que o senhor esteja, o nosso canorte da guerra reverencia sua memória. Até mais, gente! Legenda por Sônia Ruberti E aí